Foram anunciados nesta terça-feira os integrantes da nova equipe econômica. A escolha do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi totalmente técnica. O anúncio da nova equipe econômica foi feito pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Economista do IPEA, Marcelo Caetano, assume a Secretaria da Previdência, que foi incorporada à estrutura do Ministério. Carlos Hamilton, que já foi diretor de Política Econômica do Banco Central, vai comandar a Secretaria de Política Econômica do Ministério, responsável por formular as políticas macroeconômicas do governo. Doutor em políticas públicas pelo Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos, Mansueto de Almeida fica à frente da Secretaria de Acompanhamento Econômico, que vai analisar as despesas públicas e cuidar das contas do governo. O ministro da Fazenda anunciou ainda a escolha do nome de Ilan Goldfein para a presidência do Banco Central. O ministro Henrique Meirelles explicou que o cargo de presidente do Banco Central deixa de ter status de ministro de Estado, mas, segundo ele, a ideia é encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que garante foro especial e autonomia de trabalho e de decisão a toda a diretoria do Banco Central. Nesta PEC será também proposta que seja colocada na Constituição a autonomia técnica decisória do Banco Central. Doutor em economia também pelo MIT, Ilan Goldfein era economista-chefe do Itaú Unibanco e também já atuou como consultor em instituições internacionais como o FMI e o Banco Mundial. Ilan Goldfein precisa ser sabatinado e ter seu nome aprovado no Senado Federal antes de assumir o cargo. O Ilan, na posição de presidente do Banco Central, vai exatamente coordenar a execução da política monetária e cambial no Brasil. Henrique Meirelles disse que, por enquanto, estão mantidos os nomes de Otávio Ladeira, à frente da Secretaria do Tesouro Nacional, e Jorge Rachid, na Receita Federal. Segundo o ministro, as próximas definições serão os dirigentes dos bancos públicos. O ministro da Fazenda disse que ainda estão em estudos medidas para elevar a arrecadação federal e também sobre a necessidade de revisão da meta fiscal para este ano. A questão da meta, em primeiro lugar, tem que saber qual é o número do déficit este ano e, evidentemente, aí sim existem algumas hipóteses de trabalho. Certamente, quanto haverá de arrecadação, por exemplo, vou dar dois exemplos, não é só isso, de repatriação, haverá ou não haverá a criação de algum tributo, mas tudo isso vai ser objeto de uma análise intensa durante essa semana. Sobre a Previdência, o ministro da Fazenda reafirmou que, em até 30 dias, será apresentada uma proposta de reforma. Existe um consenso que, mais importante, é que exista uma Previdência Social que seja sustentável e autofinanciável. O importante é que todos os trabalhadores tenham a garantia de que aquela aposentadoria será paga e cumprida e que o Estado será solvente para cumprir as suas obrigações. Henrique Meirelles destacou ainda que é preciso restaurar a confiança no país, o que deve acontecer de forma gradual. A tomada da confiança se dá, em primeiro lugar, pela mudança de governo, digamos, pela resolução desta incerteza política. Mas, certamente, existe uma decisão do Senado Federal a ser tomada nos próximos meses que vai, de uma forma ou de outra, eliminar uma incerteza, independentemente de qual seja essa decisão. As nomeações que estamos fazendo, seja aqui no Ministério da Fazenda, seja em outras áreas do governo, certamente vão também eliminando fontes atuais de incerteza. E isto vai fazendo com que haja uma evolução nesse período. A evolução da reforma da Previdência e a fixação deste prazo e, na medida em que os estudos forem avançando, certamente também vai eliminar uma parte das incertezas e vai aumentar a confiança.